Com a medida, essas duas ruas passam a ter sentido único. O semáforo deverá facilitar o tráfego de saída da Maria Otília em direção à avenida, que hoje se dá exclusivamente pela rua Santa Rita Durão, gerando conflitos de tráfego nos horários de pico. O cruzamento também ganha um conjunto de semáforos para auxiliar na travessia dos pedestres, garantindo mais segurança. Com a novidade, usuários da região da Vila Maria Otília ganham mais uma opção para a saída no sentido centro.